As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. We're not gonna release this stuff into the wild until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there'll always be a limo waiting for you. Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn. She is a gem. Com certeza. Então, acabou os testes. Então, essa é a sala do blow. Thank you for your participation. Jones. Vamos explorar mais essa. Isso aqui. A saída está fechada. É. Nem um bolo. Pelo menos, ele não tentou nos matar. Vamos lá. Goodbye, Carolyn. Bye. Geoflow. Láxima. Algumas portas? Não. Não abre. Láxima. Tá, agora. Uou! OU! OU! Essa foi o chute! Não, eu vi onde que estava, mas... Vai acionando sem... Vai acionando sem... Vai acionando sem... Sem saber o que fazer... Um silêncio... Um salão de controle. Um salão de controle. Os produtos que inventamos, mas que outras pessoas de alguma forma conseguem steal de nós. Black Mesa pode comer meu banco... Sir, o teste? Right. Você pode estar perguntando, Cave, como são esses testes? O que foi naquele contato de contrato que eu fiz? Am eu em perigo? Vou responder essas perguntas com a pergunta. Quem quer fazer 60 dólares? Você pode também se sentir livre para relaxar por 20 minutos na sala de espera, que é um lugar mais confortável do que a parque benches que a maioria de vocês dorme quando encontramos. Então, bem-vindo ao Aperture, você está aqui porque nós queremos o melhor, e você está aqui. Não, não consegui manter uma cara direita. De qualquer forma, não se espalhe o gelo lá embaixo. De fato, por favor, não toque nada a qualquer coisa, sem que seja relacionado com testes. Nossa, esse cara é um pão duro. Ainda por cima é 60 dólares. Nossa, aí um. Música Olha. Música 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 Eu escuto algo, não tem nada por aqui, nada mesmo, não tem nada por aqui, nada mesmo, eu não tenho nada por aqui, nada mesmo, não tem nada por aqui, nada mesmo, ah, mas o controle, a sala de controle é lá em baixo, não aqui, ah, gotcha, hitos, Você está bom em murder. Você poderia... ...murder esse bairro para mim? Gostei! Não, espera. Apenas matá-lo e vamos ver as coisas entre nós. Não temos sentimentos? Por favor, me faça. Não, eu gosto de ser mais cruel. Oh, obrigado. Você sentiu isso? Esse idiota não sabe o que está fazendo lá. Esse lugar vai explodir em alguns minutos se alguém não descannecá-lo. Eu não posso ir. E se você planejar sua própria cabeça e weda em meu corpo, você vai precisar de mim para ele. Nós estamos em um impasse. Então, o que você diz? Você me levou para ele e colocou-me em meu corpo, e eu deixo-nos de ir para você? Não, isso pode gerar apenas 1.1 volts de energia. Eu literalmente não tenho a energia para você. Mesmo se eu estou mentindo, o que você tem que perder? Você vai morrer em todos os lados. Olha. Você está pegando-me. O que está errado com você? O que está errado com você? O que está errado com você? A arma deve ser para o magnésio. Parece que eu estou colocando um pouco mais de milho. Tenha atenção em mim. Eu vou fazer um esquema. Aqui eu vou. E aí? E aí? Melhor ficar quietinho um pouco, lá. O que é isso? E a minha baleta, se você ver... Toda a autoridade que pode montar hoje. Eu acho que esqueci alguma coisa lá em cima. Tipo o botão da Gladys. Qual a palavra que pode montar hoje de vocês. Aboa! 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 Nud... Aperture sagging O que é isso? Você foi de recontro, né, galera? Ah, controle do elevador. Isso é uma botica? E onde que está o elevador? Silêncio, quase nada... 0-1-3... Não é o sentido da vida... Poteitos... Aqui acho que não tem nada mesmo... Então... Não... Hum... É, não via que eu apareço ali... Tem um o fluxo forte... O que você poderia fazer Isso aí é pelo menos Onde que é Hummm Elevador Elevador pra lá Então acho que já entendi Vamos lá vai ser uma Quedinha Ae até que enfim Bem pessoal acho que esse eu vou fazer apenas um mesmo Porque levei um bom tempo pra Deduzir essa Passagem aqui Então Eu vou Poupar vocês de mais uma Câmera de tamanho Indefinido E também recuperamos a Glados Capítulo 7 Depois eu falo Até mais Tchau